O jogo aconteceu no ginásio Neibraga em São José dos Pinhais, válido pelo paranaense da série Ouro. Segundo jogo do São José dos Pinhais e o terceiro da equipe do Pato, que ainda não venceu na competição. Com bola rolando, muitas oportunidades para os dois lados. Mas foi o São José dos Pinhais que saiu na frente, saída errada de Peru e Gonçalves chutou forte para fazer 1 a 0. No final do primeiro tempo, o Pato teve a chance do empate neste lance com o Neguinho. Ela bateu duas vezes na trave, em cima da linha e saiu. Um dos árbitros anotou o gol, mas depois foi invalidado. No segundo tempo, o Pato buscou o empate. Nessa jogada pela esquerda, chute forte de rabisco. Ela desviou em Luan e acabou entrando 1 a 1. Logo depois, a insistência do Pato. Chute de Seubac, o goleiro Roger defendeu, mas no rebote, Seubac virou para o Pato, 2 a 1. Destaque do jogo para as grandes defesas de Roger, do São José dos Pinhais, e o goleiro Ramon do Pato, escolhido o craque da partida. Na reta final do jogo, o São José dos Pinhais tentou com o goleiro linha, mas não conseguiu. Resultado final, Pato Futsal 2, São José dos Pinhais 1. O Pato volta à quadra no próximo sábado, no Clássico, contra o Marreco. E aí E aí E aí